Quem apoia a valorização da educação? Eu! 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 Se você defende uma escola melhor para as nossas crianças e jovens, participe da mobilização nacional dos trabalhadores em educação. Nesta quarta-feira, as escolas públicas vão parar para a educação avançar. Venha para a audiência pública na Assembleia Legislativa, a uma e meia da tarde. Todos juntos em defesa da valorização de todos os trabalhadores em educação. Educação pública, eu apoio. Eu também. Eu também. Eu também. Fetemes e Assembleia Legislativa.